Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Minha, tô muito na faca. Ó, aquela outra lá foi boa, Marcos. Não foi ruim, não. Não, mas eu não tô na faca. É, o único problema foi esse. Mas você viu a facada do cara, nem pegou em você e falou que matou. Coisa, nossa, totalmente errado isso daí. Não sei se o bom quebrou a sua cara, não viu? Aqui é só uma, você morre? É, esse mapa aí eu não conheço nada, cara. E eu conheço? Fronteira. Ah, eu conheço o que eu disse. Vamos ver aqui. Eu só conheço lá em cima. Mas lá em cima com um pacote, não sei. Não tem sal. Ok. Eu vou fechar minha porta aqui pra lá e eu vou mandar. Vou abrir pra mim o número 1. Nossa, meu Deus. Bom, vamos lá. Bom, a galera que tá assistindo o vídeo aí, fica atento aí que toda quinta-feira vai sair o Rebo6 no canal, tá? Toda sexta-feira. Toda sexta não, toda quinta, né? A partir das 18 horas. E agora eu vou fazer um maratonão aí no PS4. Tô jogando com o Marcos e com o Luan. Estão dando uma força aí pro canal do metralho. Pra localizar as bombas. Não é não? Sim. Vamos ver essa partida. Descendo morre na faca, né, Marcos? De novo, né? Não, morre não. Cara, eu nunca joguei nesse mapa. Acho que é a primeira vez que eu tô jogando. Não sei nem pra onde eu vou. Tô perdido, mano. Tô perdido. Só jogando cuidado de eu enfrentar no cima ali. Acho que é muito certo. Achamos a bomba aqui, ó. Faltam 10 segundos. 5 segundos pra inserção. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. O metralho cuidado é quando forjar o sacal que o sacal não te pegava por dentro. Ah, beleza. O autentico é que é embaixo aqui, ó. O Marcos, aqui embaixo, ó. O desativador está você. Vixe, é tiro. Caralho. É ali. Foda esse cara aqui. Não está mais sob sua guarda. Estão lá em cima. Estão lá em cima? Foda é entrar ali dentro, ali. Foda é entrar ali dentro, ali. Não, estou errando até os botões de fazer o rapel aqui. Estou na merda aqui, ó. Eu nem sabia fazer o rapel. Estou na parte de cima aqui, cara. Só dois aí. É ali. O último inimigo sobrevivente. Caralho. Está ruim. Fata, velho. O cara é safado aqui. Você sabe. Não, o cara te matou. Onde que o cara está? Lá em cima. Está vendo? Vamos lá pegar o matador. Olha, ele está lá em cima. Está lá na região do catálogo. Está lá onde ele matou. De frente aí, ó. Na sua direita. Não essa porta. A próxima porta. É uma sala. Aí estava lá dentro. Aperta R1. E olha para o chão. Talvez você venha umas pegadas, talvez. Aperta R1, né? Não está aí, está aí. Eu ia esperar isso aí. Ah, ela fica aqui para a esquerda. Não acho. Pega a escala, segura. Pega a escala. Ela fica na sua esquerda. Não é melhor atacar um drone? Pera, tem um drone. Ali, ó. Está aqui, está aqui. Está aqui. Está aqui para você. Pontinho vermelho. Olha para a sua direita. A minha direita, né? É, para a sua direita. Viu? Vi, vi. Não, não. Isso, isso. Agora, ele na sala. Olha, foi. Boa! Show! Cuidaram as forças inimigas. Caramba, velho. O cara bem escondidinho ali no canto. Ele nem me viu, ó. Ele nem me viu. Boa, galera. Tamo, tamo indo. Ah, mano. Pegaram ela. Eu vou de mira. Escopeta. C4. Vamos lá. Vamos de mira. Ô, Marco. Vamos ensinar aquela estapeja da mira para ele, ó. Qual? Vamos colocar ali 12 milhas. Ou colocar uma milha e quebrar a taia do lado. Ô, Luan, você consegue falar um pouco mais alto? Eu acho que está meio baixo o seu headset. Tá, tá no outro. Só um pouquinho mais alto. Será que acontece a deligação? Os inimigos se localizaram uma bomba planejada e se derrubou. Eu acho que não, Marco. Vamos fazer a deligação. Ah, tá. É, então é que a gente pega a vida no nosso, né? Deve botar em fósforo. O marcelo vai colocar uma mira no... Espera um pouco para colocar a mira, tem gente. Ah, sim. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Alguém reforçou do outro lado, lá na outra bomba, não? Acho que aquilo precisa muito. Ó, tem um carrinho aqui, ó. Rebonda os carregadores! Estão varando a parede aqui, ó. Eu vou ter reforçado aquela parede. Quer cobertura. Tá onde, tá, ó. Eu tô com de vida lá. Onde você vai? Aqui, mano! Tem uma tweet ali! Ah! Tomei um tiro que nem vi de onde veio a tweet O cara só tava ali, ó só olhando pra mim, ó A tweet tava ali Vai lá Tem que parar Aqui, mano! Pode ir! Isso! Bomb B Vai! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ae! Boa! Nossa Tem mais um Tem mais um Tem mais um, tem mais um aí, ó Suave O cara sabia que você tava ali, ele já tava entrando mirado já Bom, galera Esse mapa aí é bem complicado Eu particularmente não sei Não sei o que que eu faço aí nesse mapa Olha, peguei, ó A japonesinha Peguei sem mira, sem nada Peguei Yang Yang, né? Ying 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 E eu vou ter o Glazer Ah, o Glazer aí, hein? Jackal, Capitão Vamo que vamo, galera Eu acho bacana Eu acho que foi um dos primeiros É Foi os primeiros Operadores que eu comecei, sabe? Eu acho que ele devia ter mais fumaça Ganado Ganado Não, é Bom dia Vai ser banheiro, ó Tá embaixo, né? É banheiro Chato, eu sou bom de pulo pra caramba, velho Fazer drift Fazer drift 5 segundos Tá no mesmo lugar que a gente foi Vá até a localização da bomba e desative-a Você derrubou o desativador Deixa eu pegar, Max Pra ver se eu for o Glazer Deixa eu me atrás Se quiser Desativador Vai A gente vai seguir você Vai me dar cobertura pra você O cara foi esperto, o Alexandre Derrubou o desativador de propósito, filha da mãe Vamos pegar a responsabilidade, né? Eu tá com fumaça, você tá com a estrela? Eu fui avistado, tem câmera aqui fora Tem ali, ó Já destruiu? Já Recarregando Recarregando Eu estou aqui Eu ia fazer um pouquinho, tem muito dado Vou abrir aqui do lado, vou abrir aqui do lado Se tem ninguém aqui, parece que ninguém ouve aqui. Não sei. Vai, vai, turma. Tem coisa ali, tem C4, como é que chama aquela... Toma cuidado aí, não passei não, não passei não, não passei não. Tem negócio aí na porta. Falei pra você. Eu achei que tinha cara e eu... Pera ali, olha ali. Passou o meu bloco, eu acho. A gente está atorado ali. Alimenta! Alimenta! Boa! Aqui ó, estoura aqui pra mim, por favor. Nossa, eu tô, eu tô... Estoura aí, coloca o negócio. Aqui ó, senão ele estoura, não perdeu. Alimenta! Ali tem um, olha lá. Ficou redondo. Ali tem um no nosso olho. Ó, tem aquela... Tô recarregando! O problema é as costas, velho. Tem um dentro do B, tem um dentro do B que eu sei. Aqui? Acho que é. Tá deitado no chão. Ah, já ó, você viu? Eu vi, eu vi. Ali, ali, ali. Ah não, já matou, já matou. Não, tá, tá vivo ainda. Tá vivo ainda, tá vivo. Ó, eu fico muito bem tudo. Tem que estourar essa parede daqui ó. Essa aqui, eu fiz. Opa, eu não saio aqui. Eu vi. Levou. Levou? Sai aqui, rapaz, sai aqui, rapaz. Sai, medralha, que a gente tá acabando. Aí, senão... 15 segundos restante. Ah, mano. Ô, Luan, tá no corredor. Ah, já era. Ainda dá pra virar, hein? Dá, dá, vamos tentar virar. Talvez se a gente tivesse estourado. O problema é esses bagulho. Os caras tão deixando direto esse negócio aí. Talvez se a gente tivesse estourado no banheiro. Talvez não conseguia. Fuma. Matou ninguém até agora, mano. Não vou matar ele. É. O Luan matou mais, cara. Matei dois. Mas tá bom, cara. A partida tá boa, tá boa. Não é. Mas a passada tava melhor. Foi? A passada. O que que tá abafado? Calor? Não. Passada da partida. Ah. A primeira vez eu vou. Ó, aqui no caso... Ah, eu vou. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Entrando com pressão do arco. Todos já iam. O. Tá ali. Eu trouxe ele. Eu subiço. 10 segundos restantes. Olha aí, mano. Só que aí tava desonando os boletos. Ela é fecha. Cinco e contando. Vou levantar pra caralho. Os inimigos localizaram uma bomba. Prepara a operação hostil. Tem um drone aí andando que nem tonto, pra lá e pra cá. Já matei. É, nas minhas costas não é quebrável, então posso ficar por enquanto por aqui. Ó, nas costas, nas costas. Ali? Não, pra lá. Só que não é que eu marquei especificamente, nessa saída dessa porta aí. Tem um mira aqui, que tá quebrado aqui, que quebrou ela. Não, não tem nada ali. Aqui, metade, tem um cara aqui. Um anto é meio sensato. Matei um. O budei que o seu adulto tá no chão. Tô mirado e não tem. Tá saindo. Tô meio tiro, aqui o cara arrancou 48 de vida, meu, cara. Matou o corpo que você matou o anto. a minha mãe quis conhecer, alguém matou o seu filho to ouvindo nada vou dar uma amostra pra eles é só esperar não, quase morri alguém atirou daqui olha a tampa onde que ta o desativável lor? na rua inimigos ativando uma bomba, desabilitaram os ativados deles ah mano, como velho? vai, vai, vai de boa vai de boa ah, machucou, machucou ah, acabou ah caraca, velho o cara atirou em mim e depois pegou o outro lá do outro lado os caras conseguiram fazer bonito ganhamos quantas? uma? mas ta bom galera o importante é não lembro vamos lá